Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui bombeta, mano. Bomba, bomba, bomba. Olha só, mano. Acabou de sair uma informação onde um ator confirma GTA 6 e indicou novidade anunciadas para as próximas semanas. Cara, muito perto. Não é leak, não é especulação, é o ator do jogo. Comentou sobre isso. As coisas do GTA 6 estão reforçando de uma forma muito louca, mano. Esse ano a gente vai ter novidade, com certeza. Finalmente, mano. E a gente vai dar uma prévia a respeito disso e vamos falar também sobre outras novidades também. Pra quem joga FIFA 23, outro jogo que apareceu antes da hora e tá gerando muitas reclamações aí pra galera. E outro jogo que tá na faixa pra galera jogar também, que está bombando aí na internet. Na internet assim, né? Na comunidade gamer e tal. Então, antes de começar, né? Como sempre, já vamos aqui embaixo chinelando o dedo no Ghost Takes. Ajuda demais o canal. Escreve se você é novo, ativa todas as notificações. Se no YouTube não manda os vídeos novos pra vocês, são vídeos aqui no canal todos os dias. Lembrando que lá no site está a promoção de junho. Os melhores jogos da atualidade. Todos os melhores games AAA, entre os antigos, aos novos. E lançamentos estão disponíveis lá, cara. A página tá com quase 100 games, todos na promo, na sua conta, cara. Melhor custo, melhor preço. O linkzão está aqui embaixo, na descrição, tá? Vocês podem ver, tem jogo pra caramba. Batman, muitos jogos, Triple Pack, 3 em 1, 4 em 1. Fifas, Call of Duty, todos os últimos Call of Duty, todos os últimos Resident Evil. Jogo pra The L, ó. Passando mais rápido pra vocês aí, ó. Vocês podem olhar também na categoria, o link da categoria está direto aqui embaixo. FIFA 23, Call of Duty, o último que saiu, War of Ragnarok. Tem o Hogwarts Legacy, Elder Ring, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, né? O lançamento aí. A novidade é a queridinha, né? Que é a Playflix, né? Também está disponível o Playflix. Você joga bastante games pelo custo de um game. Você vai por 6, 12 meses jogar vários, entre os antigos, novos. Tem novos também ali. E, cara, não existe melhor. Está aqui embaixo também. Corre, aproveita, tem o zap pra você tirar sua dúvida também. Pois bem, né, galera? Vamos começar aqui, então, falando sobre isso mesmo, mano. GTA 6, velho. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É o jogo que está todo mundo esperando, né, cara? E vai parar o mundo isso aí, como foi o GTA 5 na época. Na época, o GTA 5, quando foi lançar, né? Antes do lançamento, a Rockstar colocou o outdoor pra todo lado. Até nos prédios ali. Estados Unidos, escambau. Market danado. Um jogo assim que foi, assim, alvoroço. Até hoje tem muita gente que joga. Foi estronda aí na comunidade. Gamer, né? Todo mundo sabe. GTA até a minha avó conhece, né? Até quem não joga sabe o que é GTA. Então é um jogo muito popular. GTA 6 está perto, cara. É mais perto do que a gente imagina, né? O jogo está programado aí, segundo todas as informações, que ano que vem ele lança. Mas, provavelmente, esse ano a gente já começa a ter algumas coisas oficiais. Pela Rockstar Take-Two. Onde eles mostram o trailer. Onde eles mostram, finalmente, como está o jogo. O que eles desenvolveram. Pra gente ter uma amostra e hypar mais ainda. A gente sabe que o jogo é real. A gente sabe que o jogo está em desenvolvimento há muitos anos já, né? E que ano que vem ele provavelmente lança. Então esse ano é o ano exato. Pra eles começarem a mostrar as novidades. Igual ela fez com o GTA 5 na época. Hoje, um ano antes, ela começou a soltar a trailer. Aquele negócio todo. E a Rockstar, como ela é bem estigilosa, né? Ela gosta de mostrar as coisas na hora certa, né? Vira e mexe, agora está começando a aparecer muita novidade. Coisa que a gente não tinha. O humor era só leak. Era só especulação aqui. Especulação ali. E agora começou a ter informações oficiais. Igual a Take-Two revelou seu relatório fiscal. É onde falou ali o preço, o game. O quanto eles vão gastar. O quanto que vai ficar o final do jogo total, né? Desenvolvimento e os marketing. Pra gente ter uma noção do absurdo que vai ser esse jogo de grande. Complexo. Então muita coisa está sendo falada agora oficial, né? Finalmente. Só não temos aí um trailer pra gente ver como é que está o jogo. Mas de resto, a gente não está tendo muita coisa. Agora foi a vez, sabe de quem? Ator de GTA 6. Indicar novidades que já vão chegar nas próximas semanas, velho. Ou seja, próximas semanas. Dando a entender que é tipo... Ainda esse mês pro mês que vem. Sei lá. Próximas semanas dá a entender assim, né? Está muito perto. Se liga. Em transmissão ao vivo. Brian Zampella. Também deu possíveis pistas sobre as missões do game, inclusive. Olha só a informação. Eu vou pro Twitter mostrar pra vocês também. De GTA 6 está em desenvolvimento. No entanto, a Rockstar ainda não mostrou muita coisa sobre o game. Enquanto isso, os fãs ficam de olhos nas possíveis pistas na internet. O ator do protagonista do game, Brian Zampella, deu a entender que nas próximas semanas o público saberá mais sobre um projeto misterioso. Obviamente, qual que é esse projeto misterioso? Que com certeza é o GTA 6, né, cara? Ainda mais quando vem falando dessa forma. A gente não é bobo de não acreditar. E basicamente, isso passaria batido caso Zampella não tivesse dado essa declaração durante uma live com um ex-funcionário da Rockstar, inclusive. Que se chama Joseph Rubino, né? Esse último citou e está trabalhando em três games que explodirão o mundo. Explodirão o mundo. Dentre eles, com certeza, está o GTA 6, né? Nos argumentos, inclusive, olha só o tweet, ó. Ó, galera, é esse daqui, esse tweet aqui, na onde eles fazem uma live falando a respeito disso, ó. Vou colocar a tela cheia pra vocês verem. E aqui eles falaram o seguinte, ó. O dublador do protagonista da GTA 6, Jason, indicou seu papel durante uma live no Instagram com o diretor de fotografia da Rockstar Games. Falando sobre um projeto não anunciado, conhecido como Kelno Heves, dublador de Cyberpunk, inclusive. Ema 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 roubando o Karros e cumprindo uma missão. Simplesmente eles comentam sobre isso. Dando aí uma prévia sobre o jogo. E falando a respeito que nas próximas semanas, isso que eles estão falando vai ser mostrado. Caraca, velho. Caraca. Mano, tomara que isso aconteça, né? Não foi a Rockstar falando, foi um funcionário. E ex-funcionário. Mas não é um Zé qualquer comentando, não. É ator. Então, se concretizar, tem mais chance pra concretizar. Vamos ficar ligadíssimo que se sair mesmo, a gente vai ser os primeiros a ver aqui e passar e ficar louco, né? Com certeza. Doideira, mano. Vocês estão ansiosos pro GTA 6, novidade? A gente sabe que o GTA 6 esse ano não vem, né? Mas ano que vem é bem provável. Mas esse ano já começam a sair as novidades e a gente quer as novidades. A gente quer ver como é que tá esse jogo aí, pô. Galera, agora vamos falar sobre notícia. FIFA 23, um jogo no qual muita gente joga. Muita gente mesmo. Pra quem não sabe, vai ter aí a Copa do Mundo Feminina no final desse mês de junho, cara. E já passando informação pra vocês, tá? E a gente vai passar os principais destaques, divulgados pela EA Sports, com o próximo grande update do jogo de futebol. Olha só. Quem estava ansioso para a Copa do Mundo Feminina no futebol e futebol, é futebol, FIFA 23, desculpa, já pode ficar tranquilo. O guardado mundo do EA Sports FIFA One World Cup 2023 estará disponível com uma atualização gratuita pra galera na faixa, viu? Nesse mês serão várias possibilidades pra aproveitar o maior evento de modalidade do game. Será possível jogar a competição em si ou controlar um atleta específico, inclusive criando sua jogada para disputa. Além, é claro, das partidas de um, de um, né, tradicionais de FIFA. Tanto online quanto offline, todos os principais destaques divulgados pela EA Sports, com o próximo grande update de FIFA 23. Vai ter comande a seleção, onde você vai colocar o centro do FIFA One World Cup 2023 em um novo modo de jogo, permitindo que você assuma o papel de um atleta específico, levando sua nação à glória. Escolhendo entre um atleta real, pronta para conquistar o torneio ou criar um próprio avatar personalizado na seleção de sua escolha, para entrar para a história do FIFA One World Cup 2023. Ao jogar pelas fases, você terá a opção de controlar apenas aquela atleta ou toda a seleção nacional enquanto lidera seu país até o troféu. Vai ter o modo torneio, onde você vai jogar a autêntica FIFA One World Cup em um modo de torneio para um único jogador ou jogadora que permite que você escreva ou reescreva o futuro da sua nação, escolhendo uma das 32 nações qualificadas e jogar para sair de seu grupo real e passar pelas eliminatórias rumo à glória do FIFA One World Cup, certo? Jogo rápido, também vai ter como você experimentar o FIFA One World Cup do seu jeito em uma partida contra amigos e amigas localmente ou contra a IA, que é a máquina, selecionando entre uma partida de fase de grupos ou de fase eliminatória e duas das 32 seleções classificatórias. Então, bastante novidade da Copa do Mundo Feminina vai estar agora em uma atualização para a galera do FIFA 23, galera. Passando para vocês essa novidade. E galera, o novo jogo do Sonic, o Sonic Origins Plus, aparece antes da hora e gera reclamações dos fãs. Os jogadores não gostaram dos efeitos sonoros da coletânea, inclusive. Se liga, olha, o novo Sonic Origins Plus acabou tendo os possíveis conteúdos oficiais compartilhados antes da hora na internet. E a comunidade não gostou do que viu. Aparentemente, a mixagem dos efeitos sonoros não agradou aos fãs dos jogos clássicos da franquia SEGA. Um dos conteúdos compartilhados ao longo das últimas horas, os internatos recortaram cenas de gameplay e dos menus onde o suposto problema estaria acontecendo, inclusive. Nesse vídeo dá pra gente ter uma noção até. Onde eles até colocaram o áudio do jogo, no Audacity, que é um programa de áudio, onde eles perceberam que tá bem cagada e a trilha sonora e o áudio, a música do jogo. Mas enfim, aparentemente o Sonic Origins Plus saiu antes. Além de AMI e de sua forma super. Agora damos uma olhada nos jogos do Game Gear em ação e aquele som. É um efeito estéreo barato. Parece que está oscilando a distribuição de sinal do som entre ambos os lados. Torna-se mono, faz com que soe normal novamente. Ou seja, tá bugado, tá zoado a trilha sonora. Porque tipo assim, o cara que joga Sonic, ele quer curtir ali a pegada do game, né? E a música faz uma baita diferença. A trilha sonora faz uma baita diferença, né? No jogo, enquanto você joga. E tá bem distorcido, tá bem ruim. E é o que a galera tá reclamando, é a beça. Muita gente mesmo. Esse jogo tá programado pra sair no dia 22 de junho. Pro PS4, PS6, Xbox, Xbox One, Switch e PC. E enfim, tá animado pro Sonic Origins Plus? Que é os clássicos pra você jogar nos consoles atuais? Comenta aqui embaixo. E galera, novo jogo aí, inspirado no game do Pinóquio. Inspirado no Pinóquio, né? Game inspirado no Pinóquio. Lives of Pi. É um jogo que tá com uma proposta bem promissora. Tá com uma demonstração na faixa, inclusive pra quem quiser experimentar. Tá aí uma demonstração no Play 4 e PS5. Com esse jogo ele vai vir e é bem interessante, por sinal, viu? E ele foi bombástico. Essa demonstração, inclusive, tá na faixa que você pode jogar ainda. Bateu 1 milhão de downloads. Olha só pra vocês terem ideia. Então a galera, né? Quis testar, quis jogar mesmo pra ver. Foram mais de 1 milhão de downloads, segundo a Round 8. Produtora do jogo. Olha só, Round 8, o estúdio confirmou que essa demonstração está fazendo muito sucesso. Mais de 1 milhão de jogadores baixaram a experimentação do Souls-like do Pinóquio. E a procura pelo game de ação impactou em plataformas e transmissões ao vivo. A galera transmitindo e gostando bastante. A novidade encontra disponível no Play 4, PS6, Xbox One, Series S, X, PC. E o download pode ser feito na forma faixamente, né? Que você pode ir ali e todo mundo jogar. Na Play Store. E você divertir e ver como é que tá o jogo, né? Tem uma base e tal. Então, enfim. A produtora falou. Temos o prazer de agradecer por todos que jogaram o Lies of Pia demonstração. Tanto os nossos convidados também. E, enfim. Além dos números expressivos nos downloads, o pico de telespectadores interessados no Souls-like dentro do Twitch foi de 170 mil pessoas. Após a liberação da demonstração, o título foi um dos três assuntos mais comentados no Twitter ao redor do mundo. Ou seja, é um jogo que despertou interesse em muita gente da comunidade gamer. Literalmente, né? Interessante, né, velho? E, pra quem não sabe, o arquivo vai ficar disponível até o dia 27 de junho, tá? Ou seja, essa demonstração tem até o dia 27 de junho pra você jogar aí. Então, vamos aproveitar. Tem mais sete dias aí, beleza, galera? E o jogo vai ser lançado possivelmente no dia 19 de setembro desse ano, tá? Enfim, o vídeo foi esse. Trazendo as informações atualizadas. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui, é nóis.